Eu também estou feliz por ter terminado o curso, não é porque foi um sacrifício, mas porque é o final de uma jornada. Essa jornada, como eu já disse em outras oportunidades, foi para mim um grande desafio. E esse desafio eu sinto que ao final eu venci, porque realmente eu me dei essa abertura de poder conhecer outros caminhos diferentes daqueles que eu já estava acostumado, já tinha familiaridade. Então, gostei muito, achei que é um instrumento muito poderoso e às vezes até assustador, porque a gente vê na prática assim, quanto que a sedução é poderosa, ela pode também fazer com que as pessoas se submetam ao poder do outro, embora elas não saibam que o poder está dentro dela. E essa foi a grande lição que também ficou aqui, mas ainda assim é um poder que a gente tem e que remete ao outro. Eu acho que vou ter que digerir também algumas coisas, vou ter que fazer adaptações e tudo mais, me aprofundar mais. Tem várias lições que foram aprendidas aqui, que eu acho que são valiosíssimas, tem uma particularmente que me tocou em particular, porque um bom virginiano, já falei isso muitas vezes também, muito obsessivo, eu tenho uma certa... a minha forma de boicote, meu estilo, é sempre achar que eu não estou preparado suficientemente. A frase do Romani, nos primeiros dias, foi começar a estar pronto. Então assim, eu vou levar isso também, porque a gente nunca está pronto, efetivamente. A gente nunca vai concluir essa jornada e é preciso que a gente comece por algum lugar. Então a gente pode começar pelas nossas imperfeições também, pelas nossas dificuldades, nossas hesitações e seguir em frente. E o sentido da vida é fazer sentido na vida de outras pessoas, então eu encontrei aqui também muito sentido para a vida.